Bar e Pizzaria do Zé Garapa, 25 anos de tradição, proporcionando aos bondespachenses momentos de lazer e descontração. A cerveja mais gelada e o melhor tiragosto de bom despacho, o tropeiro. Além de transmitir jogos de cruzeiro e do atlético ao vivo. Bar e Pizzaria do Zé Garapa, um ambiente agradável para jovens, casais e família.